O ônibus foi parado próximo à praça de pedágio de professor Jamil e estava assim, abarrotado de mercadorias. No meio de todas essas caixas viajavam 19 pessoas. Cada uma pagou 700 reais para ir de São Paulo até Belém. Ninguém quis gravar entrevista. O ônibus era de turismo e fazia o serviço de linha regular sem autorização. O veículo foi apreendido e o responsável vai ter que comprar passagem em empresa autorizada para as pessoas seguirem viagem. Os veículos que têm autorização para fretamento são veículos de turismo. Eles fazem o que a gente chama de circuito fechado, onde um grupo de pessoas freta esse veículo, vai para um determinado local e esse mesmo grupo retorna. Então, o circuito fechado e de volta com os mesmos passageiros. Então, no momento em que ele pega somente um trecho e vem com outros passageiros, ele está desvirtuando, ele está fazendo o serviço de linha. O responsável pela fiscalização alerta para o risco desse tipo de viagem. No momento em que o veículo precisa de uma situação de emergência, uma freada burusca, essas encomendas, essas bagagens que estão colocadas de forma inapropriada, elas são deslocadas, podendo causar ferimentos nos passageiros, acidentes e até mortes. Em operação realizada hoje na região da 44, nove ônibus que faziam o transporte de mercadorias foram abordados por fiscais que também encontraram irregularidades. Essas empresas realizavam o transporte dessas mercadorias sem a devida emissão de nota fiscal, muitas delas com outras irregularidades, cadastrais, ausência de CNPJ, de forma clandestina, tanto no transporte de mercadoria como de pessoas. No caso do transporte de pessoas também não era emitido esse bilhete de passagem. O fisco estadual estava presente na operação, fizeram o levantamento dessas empresas, vai resultar num alto de infração dessas empresas, que será encaminhado para a DOT, a DOT vai instaurar um inquérito policial para responsabilização das pessoas responsáveis nessas empresas.